A Delegacia de Defraudações da Delegacia Regional de Manoassu vem realizando um trabalho investigativo de combate a veículos clonados. A denúncia que nós tínhamos inicialmente é que em Simonésia haviam veículos clonados. O que seriam veículos clonados? Veículos adulterados. Por algum motivo, a pessoa adultera os sinais identificadores para esses veículos se passarem por lícitos. Mas, na verdade, se alguém fazer esse procedimento, é porque é esconder uma ilicitude anterior. Pode ser um veículo roubado, pode ser um veículo sinistrado que não pudesse voltar para a circulação. E eles estavam em Simonésia nessa situação. Então, investigações foram realizadas e investigadores, de fato, localizaram a princípio que os veículos estavam naquelas localidades. Diante disso, foram pedidos busca e apreensão para o Poder Judiciário de Manoassu. E o juiz, então, com o parecer favorável do Ministério Público, expediu o mandado de busca e apreensão para que esses veículos clonados pudessem ser recuperados. Qual que é a importância dessas apreensões? É o seguinte, com o veículo clonado, a pessoa tem um outro veículo listo, original, rodando lá em Vila Velha, sem saber que tem aqui em Simonésia um veículo clonado, com a mesma placa que o veículo dele, se passando por ele. Isso é muito ruim para a pessoa de boa fé, que está lá em Vila Velha, quanto também para a pessoa que, porventura, teve esse veículo roubado, que não está sabendo até hoje o paradeiro desse seu veículo, e ele está ali em Simonésia, rodando. Então, hoje nós aprendemos o balanço final dessa operação, um caminhão, um caminhão clonado, e um Corolla, um veículo Corolla, também clonado, e já foi identificado que esse Corolla é roubado no Rio de Janeiro. Então, um veículo foi roubado no Rio de Janeiro, nós vamos fazer contato com o seu proprietário, o farmáquico foi recuperado, e ele está aqui em Simonésia, e o cara foi, então, esse cidadão foi preso por receptação e adulteração de veículo. Dois crimes, receptação, que é quando você está em cofre de um objeto furtado, roubado, nesse caso, e ainda por ter adulterado, o crime da Delegacia da Fradação está investigando, adulterado esse veículo. Em Alegria, como o senhor disse, também foi localizado lá um caminhão clonado e ainda duas armas de fogo, que também na denúncia investigativa prévia também previa que pudesse haver arma de fogo. Então, foram prendidas duas armas de fogo, uma pistola e uma espingarda, também na residência onde estava esse caminhão clonado. O proprietário desse caminhão e dessa arma de fogo se trata, assim, de um vereador da cidade de Simonésia, que está conduzido, né, e vai agora ser lavrado o flagrante em relação a essas duas pessoas, um do Corolla e o outro, que é proprietário do caminhão e da arma de fogo, vai ser lavrado o alto prisão e flagrante de delito, que vai ser analisado a situação deles pelo delegado responsável pela lavratura desse flagrante na data de hoje.